O que é isso, mano? O que é isso, mano? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba! É louco, mano! Aí, amigos, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal JRC. Tudo tranquilo? Mais um além do citador, amigos. Hoje, eu vim atrás do lobisomem. É, história sinistra, amigos. O que me passaram é que tem alguma coisa atacando animais aqui na minha região. Tem tipo uma floresta que é bastante densa. E o que acontece? Nossa, cheio de pernilongo aqui. Muito pernilongo. E estão atacando animais aqui. Agora, alguns falaram que pode ser lobisomem. Outros falaram que pode ser chupacabra. Ah, eu estou aqui, amigos. Estou sozinho aqui. Eu quero ver se eu filmo alguma coisa. É pra vocês aqui, galera. Beleza? Ó, não esquece de deixar o like, amigo. Por favor, que ajuda bastante o canal, beleza? E se não for inscrito, se inscreve e dá-se oportunidade pra gente mostrar o trabalho da gente. Beleza? Um abraço, amigos. E vamos pra mais essa lenda. É, amigos. Vamos pra mais essa lenda aí. Já escureceu bastante, amigos. Agora eu estou sozinho aqui nesse fim de mundo aqui, amigos. Tem uma floresta ali que é afavorante, sabe? Falaram que acharam várias ossadas de animais aqui. Aonde é... Acharam animais, amigos. Faltando pedaço, morto, sabe? Tem bastante vacas, essas coisas aqui. Entendeu? Antes de eu começar o vídeo, amigos, eu fiz uma live mostrando esse lugar aqui pra vocês aqui. Eu mostrei algumas ossadas, sabe? De fato, que tem aqui que... Eles foram atacados. Se vocês quiserem dar uma olhada lá pra vocês saberem como que é essa região aqui. Falaram que ele... Esse lobisomem, né? Pode ser lobisomem ou também pode ser outra coisa. Ele está matando bastante vacas por aqui, tá? E ele... É complicado ele estar sozinho. Ele se mata aqui, ó. É uma escuridão imensa, né? Lanterna... Parece que não vem essa escuridão. Boçada aqui, ó. Não sei lá. Olha ele, ó. Já saiu um monte de osso por aí, já. É um lugar muito sinistro aqui, ó. Choveu aqui na minha região, está muito... O barro está muito grande aqui. O problema é que... É pernelongo. Nossa, muito pernelongo, hein? E se acontecer, amigos, de aparecer o lobisomem? Ou... Outra coisa que pode ser... Tem que sair correndo, hein? Porque... É que vou enfrentar esse... Isso, né? Porque essas coisas aí do lobisomem... Essas coisas, amigos, né? Coisa de folclore, né? Não, é folclore e tudo, mas é... É coisa sobrenatural, né? O ser maligno, né, galera? Tomar conta dessas coisas aí, né? Tem como saber certo, né? Mas eu... Os fazendeiros que tem essas animais aí... Eu vou ser com um só. De bastante. Ele falou que... Direto para a chance aí. Aí faltou uma vez ele... Opa, tem um barulho ali, ó. Que é maravilhado. Ele disse que uma vez ele... Ó, ó, ó. Vem. Amigos, ó. A senhora... É louco. Vai ser uma pessoa lá. De pé. Opa! Tem pessoa de pé lá na frente, ó. Será que é cupim, será? Abuloso. E essas criaturas, o amigo ali... Eles não estão com só vacas, essas coisas não, né? Seres humanos, essas coisas aí. Pode ser, né? Eu nunca vi um lobisomem de perto, sabe? Eu nunca vi, mas... Tô com a Bíblia aqui. Tô com um pouco de água aberto, não sei se vai resolver, mas... Se eu queria ver, não queria, né? Tô com um barulho ali dentro do mato, ó. É a segunda vez, escutei. Foi ali quebrando galho. Ela vai ficar... Espeta, vai ficar na beira do rio, mesmo. Porque... Quando eu sei de aparecer... Eu fico dentro do rio, hein? Sem nadar, né? Esse é um joga-mochilho. Tem muito demais que tem mochilha, né? Que é um joga-mochilho. E tem... É a gente, entendeu? Ou... Outra criatura, não sei, né? Ó, o rio... Isso aí, é um dos homens. Ó, tem o caligeiro aqui. Uma tecida pra mecer. Isso, dá um... Os homens, ó. É imenso. A tecida apareceu isso aí, eu já... Pulando o rio, já era. Mas é assustador, né? A gente sozinho aqui, nossa. Que coragem mesmo. Fácil, né? Muita força de vontade mesmo do... Fazer vídeo, do canal crescer, porque... Que a gente, quando... Que alguma coisa na vida da gente, A gente tem que correr atrás. Não adianta ficar... Ficar se lamentando, ficar se... Ficar se... Corre atrás, né? Ó, ó. Isso. Sombrinho aqui demais, hein? Amigos, esse... Tem... Mais uma coisa. Esse rio aqui... Morreu muita gente fogada, você viu? É... Já acharam... Corpos de pessoas aqui... Que vêm de outras cidades, sabe? Cai no rio aqui, acha no rio aqui... Aí, assombrado, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ó, ó. Ó, ó. Caralho, tem barulho... Do jeito que... Tem que passar na trilha ali, meus. Tem que ver meio assustadora. Tem que passar, né? Que pra correr aqui é complicado. Por causa do barro. Ó, o barro, menos, hein? É fácil não, né? Só desse... Essas trilhas aqui. Nossa. Vamos que vamos A gente fica com medo Mas parecesse também a gente filmasse Seria legal Ou lobisomem Ou pode ser um Pode ser um animal também Um animal atacante Uma onça E tem onça Eu gosto de irica que fala Essas bandas aqui Mostrei que apareça Aqui também A gente está atacando Os animais É bem sinistro aqui Está ligeiro aqui Opa Eu tenho um outro som Aqui de paz Você vê isso? Opa 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 Amigos Amigos Vocês vêem alguma coisa Se escrevem comentário Amigos Uma cabaninha Ali ó Opa Opa Oi Não Opa Ope Opa Olha, eu tô com o K12 aqui, eu vou pegar ele pra ver se eu consigo alguma comunicação, né? A ver se tem alguma coisa supernatural por aqui. Enquanto tá verde, não tem nada aí. Esse lugar também falado que é um lugar bom, né? Parece que acharam o corpus aqui ali, o que mata e joga, né? Aquece nisso, é pesado, ó, mesmo. As caras aqui não. Alguma coisa sobrenatural por aqui? Acendo o K12, por favor. Esse pernelão tem demais, nossa. O que é o K12? e eu pergunto ó ó e o vermelho amiguro ó ó ó ó wh a o pop é não Olha galera, não tem nada de falcatruz, tem gente que fala, né amigo, que faz, o canal que faz falcatruz, não tem isso não amigo, você quer? O sobrenatural é levado a sério amigo, não tem nada, olha, tem as mãos sem nada, olha, é sério, né, nós vamos fabricar com essas coisas, né? Que coisa, né? Ok, 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 ok É amigo, graças a Deus não é determinado de, não sei porque não é, pode ser que não é de lua cheia né amigo, não sei de lua cheia que apareça mais essas coisas, mas lá deu o vinho aqui porque pelo menos já reconheci a região aqui. Eu também fiz bastante oração, sabe? Pode proteger, está com vibra aqui e tudo, é amigo, isso aqui não tem armação, não tem nada, vai ver numa lenda, numa inflação, se não tiver nada amigo, não tinha que inventar não coisa, entendeu? Não tem alguma coisa que fala né, o canal é fake, sei lá, mas é sério mesmo o canal, é um negócio que é sério mesmo. É um negócio que fala, não é? Ah, isso é o que que fala? Uma coisa legal, não é? Não é? Não é? Não é estranho, não é? Isso aqui tá legal eu tô chegando na estrada aqui já e aí se você gostou me deixa o like por favor se não for inscrito se inscreva no canal que não é fácil fazer esses vídeos não né amigos ainda bem que tô chegando aqui porque mas amigo é como tá falando pode ser por causa que não é lua cheia né pode ser que não apareça essas coisas né para o bisómeno essas coisas né mas é ou não pode ser que apareça mais tarde a noite assim né e mais tarde mais aí eu volto amigos outro dia para você ler aí eu volto mais tarde sabe um dia e eu achei assim aí é melhor ainda com certeza alguma coisa vai vai filmar mas é só então meus nomes vou ficando por aqui então se você gostou se inscreva no canal e deixe o like por favor e se tiver algum comentário para fazer pode fazer alguma crítica tudo bem também o dislike também não esquenta a cabeça a gente fazendo o melhor para ver se não para ver a gente consegue fazer o melhor a gente tem que se ver crítica mesmo para você melhorar o canal né mas só é sozinho é difícil mesmo mas eu se Deus quiser né a gente se vai conseguir as coisas amigos mas é isso então vou ficando por aqui amigos um abraço para vocês e até a próxima falou o Legenda por Sônia Ruberti